O deputado Filipe Carreiras. Presidente, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, essa semana a ABRAP, Associação Brasileira de Produtores de Eventos, publicou um manifesto. Vossa Excelência, deputado Eduardo Bismarck, que tanto tem colaborado, atuado aqui, em favor do turismo e da produção de eventos, o presidente Doreni Caramori, que eu quero parabenizá-lo em nome de todos os associados de todo o Brasil que produzem eventos. Eu quero dizer que esse setor está 18 meses proibido de trabalhar. Repito, 18 meses proibidos de trabalhar. Agora nós estamos vivendo uma nova fase, a fase da vacinação. Nós temos várias capitais do Brasil com mais de 50% com a segunda dose. E mesmo assim, esse setor está proibido de trabalhar. Ficam querendo imputar, colocar uma marca, colocar uma pecha, que esse setor é o grande responsável pela pandemia, pelo contágio. Isso está errado. Aqueles que acreditam na ciência, já foi feito pesquisa em Londres, nos Estados Unidos, em Porto Alegre, pela Secretaria de Saúde. Foi visto que o grande vilão não é o setor de eventos quando trabalha de forma correta e com responsabilidade. não é porque um setor trabalha com alegria e felicidade que tem pessoas irresponsáveis. Tem gente trabalhadora, digna, honesta, que mexe com toda a cadeia produtiva que está proibida de trabalhar. Aqui eu faço um apelo da tribuna da Câmara dos Deputados. Eu estou deputado, eu sou do setor de eventos e fui colocado há cerca de três anos como presidente da frente parlamentar. Respeitem quem trabalha com eventos. Respeitem os artistas que querem trabalhar. São mais de 52 segmentos que são impactados com a cadeia produtiva do setor de eventos. Eu faço um apelo aos governadores, aos prefeitos, aos gestores públicos. Vejam esse setor de gente honesta e trabalhadora que gera emprego e renda. Tenham respeito. Vamos acabar com uma hipocrisia. você liberar evento para 500 mil pessoas. Ora, se você tem mais de 50% da população de uma cidade com essas duas doses, por que não pode ampliar? O que está acontecendo? Estão negando a vacina. A palavra é essa. olha que eu sou de um partido de oposição ao governo, um partido de centro-esquerda e governante que não libera evento social, evento esportivo, evento religioso, evento no teatro para quem está com a segunda dose, estão negando a ciência. E isso é uma profunda irresponsabilidade e sensibilidade. Eu quero aqui tentar traduzir um pouco, repito, um pouco da profunda indignação, presidente Eduardo Bismarck, que eu sei que vossa excelência está do nosso lado, um pouco da indignação de quem trabalha de forma digna e honesta e gera emprego no nosso Brasil. Eu queria que fosse lido na voz do Brasil, presidente. Obrigado. Obrigado.